Todas as oito quadras do clube de japoneses em Goiânia tem jogo o dia inteiro desde ontem e ainda vai até domingo. Tem duplas de vários estados. Tivemos uma adesão de fora aí de 30% das duplas veio de fora esse ano. Temos uma equipe de São Paulo, do ABC, eles juntam com Sorocaba e Atibaia. Temos uma equipe de Cuiabá, uma dupla só de Cuiabá e temos uma equipe de Campo Grande, que são os estados mais longe. Aí Brasília, Anápolis e Tumbiara, as cidades mais vizinhas aqui. Somadas as idades vão aí uns 15 mil anos. A soma da idade dos jogadores deve dar pelo menos 100 anos e geralmente joga um mais velho com um mais novo. Aquela dupla lá, por exemplo, o de cabeça branca tem 70 e poucos e o menino tem 30 e poucos. Dá mais de 100 anos. Agora quem corre mais? Você pensa que é o mais novo? Acertou, é ele mesmo que corre mais. Corre muito, só que a habilidade está com o cara. Ele tem experiência, né? Eu corro para salvar as bolas e na experiência ele mata os pontos. As mulheres podem formar uma dupla com 80 anos. Duro é convencer as moçóilas a revelar a idade. É só na hora da inscrição, né? Aí faz de conta que eu tenho 30, a outra tem mais. Então ninguém nunca sabe a idade individual de cada uma. Também tem duplas mistas. E no jogo, os homens aliviam nos golpes? A gente alivia um pouquinho, sim. Senão, é perigoso machucar a bola. Pegando com a velocidade alta, é perigoso machucar. Homens aliviam ou não jogando com a mulher? Ontem eu ainda quase levei uma bolada, mas eu perdoo. Às vezes a bolinha atrapalha homens e mulheres. É a rede, é a rede que é danada. O barrigão também não ajuda. Essa bola aqui não atrapalha, não? Atrapalha. Atrapalha muito. Mas a gente dá um jeitinho, né? Consegue aí, acaba conseguindo jogar, né? Mas atrapalha muito. Faz parte? Faz parte. Tendo todos, tendo 100 anos, não tem problema. Com milhares de anos em quadra, o socorrista não pode nem piscar. Ninguém passou mal. Por enquanto, só alegria. E para essa legião de atletas, voluntários prepararam mais de uma tonelada de comida. Todo voluntariado vem aqui ajudar-nos a esse grande evento que é o Centenário. E cerveja, porque o suor, depois do jogo, exige. Esse ambiente é sensacional. Você joga, encontra amigos, confraterniza e faz o social, que o esporte permite isso. Isso é que é bacana.